Você não sabe quanto dói o coração Você não sabe quanto dói uma descendida Você foi embora sem me dar a explicação Você pra mim se tornou um lepante Pode ir embora, não te quero nunca mais Você pra mim é ponto de inspiração O seu destino pra você vai dar valer Tenho a certeza que me engane com o normal Mulher banquita, você foi o do fim de ser Não quero nunca, não quero você comigo Se liga em frente o seu caminho pra você Foi mais pra mesmo que arruinou a sua vida Nesse dilema me tocou por amor Pensou que eu era um objeto pra você Mulher banquita, eu te amava loucamente O que eu tinha, eu repartia com você Pode ir embora, não te quero nunca mais Você agora, tu vai ser mulher brujada Vai ser bandida, eu te amava loucamente E o meu nome até agora vai saltar Mulher banquita, eu te amava loucamente Tudo que eu tinha, eu repartia com você Mulher banquita, pode ser que se enfrente Mulher banquita, eu nunca mais quero te ver 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 Mulher banquita, eu nunca mais quero te ver